Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Comentei Agora. Aqui falamos de realities, fofocas e assuntos mais relevantes no momento. Eu sou a Jana e logo após a vinheta, vamos comentar? A prova dos casais que vai ao ar hoje à noite era uma daquelas famosas provas que envolvem bichos como larvas, baratas, minhocas e outros. Um ficava dentro da caixa, enquanto o outro resolvia os desafios o mais breve possível para libertar o seu par. O casal que realizasse a prova em menor tempo seria o casal Power. Dinei e Haddad desistiram de realizar a prova, o que levou o casal Érica e Dinei direto para a DR. Haddad e Luana escaparam por terem o melhor saldo na conta conjunta, critério para desempate. Brenda e Matheus também foram parar na DR por terem o pior saldo. O casal Power da semana foi Gabi e Cartoloco, que comemoraram muito com o seu grupo e não deixaram de dar uma alfinetada em Albert e Adriana, pedindo que eles comemorassem juntos com eles. Bem afrontoso esse cartoloco, hein? Mas o melhor estava por vir. A vitória do casal gerou uma reviravolta por já terem algumas vantagens e imunidades. Sendo assim, o segundo casal com maior saldo na conta conjunta ficou com direito à imunidade, já que não faria sentido e nem teria como Gabi e Cartoloco ficarem com duas imunidades. Assim, Adriana e Albert ficaram imunes essa semana. Com o casal Érica e Dinei, Brenda e Matheus já na DR e sem poderem votar em Adriana e Albert, os casais terão que votar entre eles. Será que as relações ficarão abaladas? Ou será que o pedido de Nain para enfrentar o casal Breteu se realizará? Logo mais saberemos. Este foi mais um Plantão Comentei. E agora, espero que vocês comentem bastante, deixem seu like, ativem o sininho para serem notificados. E até o próximo vídeo. Um carinho da Jana. Tchau!